Estamos de volta com o programa Ação e Diversidade. No Ação e Diversidade de hoje você está conhecendo o projeto Caminhos do Lixo, que mostra a estudantes o tratamento dado a resíduos sólidos urbanos em Caxias. É incrível a capacidade que a natureza tem também de se recompor. Esse aterro, o São Giacomo, funcionou de 1990 a 2010. Segundo o Thiago, que é o nosso Cicerone, o Parque do Sol, o maior prédio de Caxias, poderia ser enterrado aqui. Bom pessoal, então bem-vindos ao Aterro Santar do São Giacomo. É pra cá que durante 20 anos o Lixo de Caxias veio. Quem que já veio no aterro? Já conhecia aqui. Um, dois, três. Você, teu nome? Emanuele. Emanuele. Era como tu imaginava? Como é que tu imaginava o aterro? Não sei lá. Sei lá. Montanhas de lixo, o pessoal normalmente acha que é um lixão, né? Ou como vendo na televisão, que é uma montanha de lixo. Pessoas que estão no lixo orgânico, seletivo ali, pra se alimentar e seletivo pra vender. Aqui é completamente diferente. O aterro sanitário é todo ele controlado, tá? Então existem as camadas de proteção do solo, de área que eu vou falar depois. Mas nem sempre foi assim em Caxias. Até 1990, nós tínhamos lá atrás da Ucos, lá na Sexta Légua, um local chamado Vazadouro São Virgílio. Que era onde era despejado o lixo de Caxias do Sul. Todo tipo de lixo, todo rejeito da cidade, era jogado ali morro abaixo. Em 1990 ele foi desativado e o lixo passou a vir pra cá, pra esse aterro sanitário. Que durou de 1990 até abril de 2010. Ele tem hoje 12 hectares de tamanho. Aqui nós estamos no seu ponto mais alto, onde nós temos aproximadamente 100 metros de lixo enterrado nesse aterro. Dá pra acreditar que a gente tá sentado em cima de mais de um bilhão e meio de toneladas de lixo? Eu também fiquei pensando, como que isso é possível? Tiago! 1,6 bilhões de quilos de lixo, né? De quilos? Quilos de lixo, eu falei toneladas. 1 bilhão de quilos. O aterro sanitário aqui foi desde 90 que ele existe, né? Então todas as camadas foram sempre bem compactadas. E aí nós temos as camadas de proteção, de argila, de brita, terra e a grama, que então dão a sustentação. E com o tempo, com o próprio mexer do terreno, ele vai sentando. E essa grama aqui que vai nascendo? A grama, ela é plantada pela codeca, justamente pra evitar a erosão. Por exemplo, o pessoal pergunta se dá pra plantar árvore, alguma coisa, fazer aproveitamento aqui. Não pode, porque a raiz dela vai crescer e pode perforar as camadas de proteção do solo. Então todo o lixo que tá aqui nessa bacia, digamos assim, ele tá protegido. Então ele não existe contato do lixo nem dos seus influentes com o meio ambiente. Então ele não vai contaminar o solo, a água. Então por isso que ele é um aterro sanitário, ele é um material que é todo controlado. Ha! Uma das coisas que mais me impressiona. O que mais me impressiona nesse passeio é perceber o quanto esses alunos precisam de orientação. Eles precisam que essa informação seja dada continuamente. E muitas vezes em casa, na família, o exemplo não é dado. Eu ouvi um dos relatos da professora dizer que dentro da escola mesmo é muito difícil fazer com que as crianças e os jovens não joguem lixo no chão e também separem o material. Isso é bem preocupante em relação a essa educação ambiental, assim, nas escolas ou na escola mesmo onde tu trabalha. Tu fala... O desafio mesmo de trazer essas informações pra vida prática. Eu acho que assim começa... os desafios começam assim, ó, já na questão da família, né, a educação que vem de casa, né. E a gente tenta sempre inserir, né, no contexto que nós temos, né, que eles se engajem, que eles estejam dispostos a contribuir. Se sentir parte disso. Eles são algo integrante, enfim, do todo, né, de um social, de um ambiente, então eles têm que contribuir. Eles são a nossa geração, o nosso futuro e a gente almeja deles, né, essa contribuição pra que muitos erros que a gente já cometeu no passado, a gente não cometa mais. Que a gente possa melhorar essa situação, deixar algo melhor. Pro futuro, né? Pro futuro, algo mais bonito pra eles, que eles tenham um ambiente limpo, né, enfim, no todo. Aquelas imagens que eu via lá nos livros, isso também? É, caminhar por tudo, é um monte de lixo que tem embaixo. Nossa, é muito diferente mesmo. É, muito diferente. Então, galera, o que vocês acham de fazer um pacto, de melhorar essa relação com o meio ambiente a partir de agora? Começando aonde mesmo? Em casa, né? Aonde mais, nos nossos ambientes, né, no nosso colégio. Certo, gente? Vamos se propor? Sim ou não? Sim! Sim! Então toca aqui. Tá aí. Certo, gente. E aí Os manifestantes queimaram o ônibus e dois veículos Olha, a gente está descobrindo agora no fim da reportagem que... Eu também não sabia Que a mamãe eu trabalhava lá na escola e ela trazia um monte de coisa para nós É? De casa? Por exemplo, o quê? Ela trazia, por exemplo, ela trazia uma bicicleta Eles pegavam os materiais e botavam e separavam Os papelão, os plásticos Eles pegavam e esmagavam numa máquina assim Daí de boca E o que a tua mãe te levava para a tua casa? Que tu achava diferente e que tu imaginou que não poderia ter no lixo, por exemplo? Ela, por exemplo, ela achou uma máquina assim também Máquina de escrever? Ela achou e o meu irmão estragou daí Estragou? De tanto usar ou de brincar? Ele tinha derrubado ela Ah, caiu Eu estava em cima dele E você, Jefferson? Logo que nós íamos para Caxias, o meu pai trabalhou na associação reciclagem ali Ah, do Serrano? É, ali mesmo Daí ele trabalhou ali, trazia... Eu era muito pequeno, eu tinha uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos Ele trazia carrinho, que eu gostava de brincar É, um monte de coisa Tinha minha sobrinha, ele trazia boneca, roupinha de boneca Um monte de coisa assim, que ele incentivou nós a separar o lixo Daí ele colocou, tipo, orgânico, seletivo, assim Que ele incentivou nós para separar o lixo O teu pai está de parabéns, que bom Bom descobrir isso, né, prof? Muito legal, Jefferson Eu não sabia disso, olha, trabalhando com você há 3 anos, não sabia E você tem coisas na sua casa ainda daquela época? Tem, alguns carrinhos É? É Alguns carrinhos estragados, que eu arrumava, fazia bem legal É mesmo? É Que é o começo de um trabalho Onde a gente está partindo do que eles têm, o conhecimento que eles têm, né E procurando buscar esse conhecimento através do trabalho que vocês nos fornecem, né E nós levarmos para a escola, começarmos a mudar essa situação Então, para nós é um começo, não é um fim Não começa para nós nada Acredito que na educação ambiental Tu não vai mudar só a educação ambiental Tu vai mudar a mentalidade a respeito da posição social O que eu represento para a minha comunidade O que eu posso fazer pela minha comunidade Então, com simples trabalho Entre aspas, que não é trabalho nenhum Tu tem que separar o lixo Com essa única preocupação Tu acaba se preocupando com outras coisas da sociedade Tu se preocupa com o teu vizinho Tu se preocupa com o bem-estar da comunidade Então, isso muda bastante Então, a ideia é educar, sempre E qual é a mensagem que tu deixaria, assim, para as pessoas hoje? Todo mundo separe o lixo Não para diminuir o trabalho dos lixeiros Mas sim para cultivar o meio ambiente Para não ser muito lixo aterrado Ser pouco lixo aterrado Daqui a muitos anos Tem daquele aterro Para ser lixo aterrado O nosso planeta, ele cultivou este Daqui a 100, 200, 300 anos É este o nosso ambiente E talvez até reduza Porque nós temos muitos problemas ambientais Que a gente interfere E que está relacionado com a questão das águas Vindo mais Tirando o nosso território Enfim, nossa planeta está diminuindo o nosso espaço E eu acho que quando eles contribuem Tem uma educação voltada para a questão da reciclagem Eles podem contribuir de uma forma Que a gente trabalhe de uma forma sistematizada E que a gente tenha um local Uma vida mais útil Onde a gente possa colocar os nossos resíduos Que estes sejam reaproveitáveis Eu sempre sei que sou também maior Que estes sejam reaproveitáveis 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 Ação e diversidade. Apoio cultural. Unimed. A maior, melhor e mais completa estrutura de saúde da região.